Fala galera, beleza? Comentando novamente sobre o Just Cause 3 fora da PSN Plus brasileira, eu já havia feito um vídeo sobre o assunto, aproveitei essa repercussão toda, pra fazer um comparativo da primeira polêmica do Just Cause 1, que foi a diferença gráfica entre o Playstation 2 e o primeiro Xbox. Tá aparecendo em cima o link dele e também vou deixar na descrição, ok? Isso aí que tá muito bacana. Antes de começar, deixe seu like no vídeo pra ajudar na divulgação e inscreva-se no canal pra não perder nenhum novo vídeo, ok? Então, direto ao assunto, não foi só na PSN Plus o Brasil que o Just Cause 3 ficou de fora, mas em toda a América Latina, México, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Panamá, Costa Rica e outros. E eu não vi por aqui no Brasil essa notícia importante ganhar devido à repercussão, já que são vários países que ficaram sem Just Cause 3 além do Brasil. Então eu acho que o meu canal é o primeiro a destacar isso como se deve, já que é muito sério o assunto. Como no Brasil não deu outra, né? Todo mundo muito revoltado e indignado com a falta de consideração da Sony. No site da Playstation Latina, a maioria dos comentários classificou a atitude da Sony como uma total falta de respeito com os assinantes latino-americanos. Muitos diziam que iriam cancelar suas pluss. E também destacando que eles pagam em dólares pelo serviço, o mesmo preço dos americanos. Então se aqui ainda a Sony poderia usar a desculpa se a rapada aqui no Brasil pagamos 100 reais, na PSN Latour não tem desculpa alguma pra tirar o Just Cause 3 e trocar pelo Strike Vector, né? Então eu peguei aqui e destaquei alguns comentários aqui da galera, por exemplo, que o rapaz do México comenta. E o meu Just Cause, onde está? Parece que não é somente seu presidente que discrimina os latinos, né? Fazendo uma alusão ao Trump aqui, dando uma misturada nos assuntos. Mas foi engraçado, apesar de não ter muito a ver uma coisa com a outra. E um rapaz do Chile comenta Que falta de respeito com os clientes da América Latina. No Chile, cobram 66 dólares por assinatura e 10% mais em tudo. Provavelmente ele está se referindo a impostos. E ainda nos pune com os jogos da Plus, por que eles colocam lojas em cada país se tiver que pagar em dólares mais caro e com menos benefícios? Qual a ideia? O de Aramarca? O rapaz aqui, o de... De Milo, o Gamer, Está muito certo nessa questão, né? Parece que a Sony está fazendo força para a gente pegar raiva, né? Com atitude tão mesquinha dessas em relação a trocar o Just Cause 3 pelo Strike Vector. E outro comentário aqui do argentino, nosso irmão, diz Me parece discriminação de mau gosto com a América Latina. Da minha parte, tem uma conta Plus na Argentina. Estou muito decepcionado. Nós pagamos o mesmo preço e em dólares. Se vão baixar a qualidade dos poucos benefícios que a Plus oferece, baixem o preço do serviço. É, mandou bem, né? Se é para fazer esse tipo de coisa, se é para ficar diferenciando um serviço do outro, né? Nivelando por baixo para os latino-americanos, é melhor baixar o preço que seria o mais justo. Outro comentário aqui, né? De um brasileiro que não podia deixar de passar essa. Foi lá e comentou. Apesar de ser bom saber que a Argentina se deu mal, nós também fomos sacaneados. Tomamos em la rosca. Comentário tipicamente BR, né? O interessante é que a Sony prometeu meses atrás que melhoraria o conteúdo da Plus, que vinha sendo criticada por dar na maioria das vezes jogos índios, medianos, jogos sem muita expressão, né? Plus já havia dado bons jogos, como Lords of the Fallen, Unto Dawn, LittleBigPlanet 3, The Order, entre outros. A Just Cause 3 era quase unânime, como melhor até agora. E aí a Sony troca, né? Com uma desculpa que não colou, que de tempos em tempos podem ocorrer diferenças nos catálogos das regiões. Balela, papo furado. Antes a Plus americana e europeia tinha um conteúdo totalmente diferente. Eu mesmo tinha duas assinaturas justamente para pegar jogos em dobro. Tinha uma conta americana e uma europeia. Mas aí isso mudou. Pouco antes da chegada do PlayStation 4. Aí o conteúdo passou a ser exatamente o mesmo desde então. Não me lembro de alguma diferença a partir daí. Ou seja, enquanto eram jogos meia boca, de vez em quando alguns bons, o conteúdo era igual para todos, né? E aí quando vem o Just Cause, que é um jogo recente, custa 60 dólares lá, acho que 250 aqui no Brasil, aí a Sony vai e troca por um de 17 dólares para latino e brasileiro, né? Então, ou seja, muita... Uma palhaçada, né? Resumindo, uma palhaçada. O engraçado é que até na PSN Plus da Índia teve o Just Cause 3, né? Eu que tenho uma conta indiana, que criei para pegar um beta uma vez, eu não lembro de qual jogo. Fui lá conferindo e deu outra, né? Tá lá o Just Cause 3. Mas resumindo, galera, foi sim uma palhaçada continental da Sony, com brasileiros e com latino-americanos. Uma total falta de respeito, consideração e passando longe do lema da empresa. For the players. Então é isso, pessoal. Deixe a opinião de vocês sobre o assunto, deixem um comentário. Obrigado por assistir. Deixem um like no vídeo para ajudar, ok? Quem não estiver inscrito, se inscreve aí, beleza? Forte abraço, hein? Fui!